No porto de Vila Velha Cabocla com a boca de Cambucá Seio de agulha de pússola Na trilha do meu olhar Fui ancorando nela Naquela ponta de mar No pano do meu veleiro Veio a Nabela deitar Me enteriçava o meu pelo Queimava em mim seu olhar Seu corpo de tempestade Rodou meu corpo no ar Com mão de roda moinho Fez o meu barco afundar Eu que pensei que fazia Daquele ventre o meu cais Só percebi meu naufrágio Quando era tarde demais Via a Nabela partindo Pra não voltar nunca mais Queimava em mim seu olhar 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 E aí Obrigado.